Está começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil na tela da Boas Novas. É muito bom ter a sua companhia e a sua audiência no programa de hoje que vai ser sensacional. Nós vamos debater aqui um pouco sobre o diabo pode nos tocar. A gente vai falar um pouco sobre como entendemos, qual é a nossa percepção de como Deus está localizado nisso tudo. Às vezes a gente pensa que o diabo deita e rola nas nossas vidas, na sociedade, e Deus está isento disso tudo. Será que Deus acompanha, sabe, e Ele que permite que tudo aconteça? Vamos falar um pouco sobre isso. Também vamos falar perguntas do tipo, uma cumba pega num crente? Um crente pode ficar endemoniado? E às vezes também tem aquela questão, o cara tem uma cobertura espiritual. Qual é o nosso entendimento de cobertura espiritual? Se você está debaixo da autoridade de uma liderança, de alguém que é muito ungido, e isso de alguma forma tem um campo de força espiritual que é mais difícil o diabo te atingir pela unção e a proximidade de terceiros com Deus, vamos debater um pouco sobre isso. Até onde o diabo pode chegar na nossa vida e nós como se crêem? Será que nós somos ungidos e Ele não nos toca para falar e debater sobre o nosso tema de hoje? Recebo Ele que é pastor da Assembleia de Deus no Fonseca, em Niterói. Um grande amigo, pastor Celso Brasil, bem-vindo ao Antenados na Geral. Pastor Celso, muito obrigado pela sua presença aqui. Preparado para o nosso debate? Vamos lá. O diabo não pode tocar na gente, não? Ah, pode. Eu também recebo ele que é pastor de Células na Igreja Batista Atitude, central da Barra, pastor Leandro Barros, meu amigo, bem-vindo ao Antenados. Muito bom estar aqui com vocês. Você só me traz para tema difícil, hein? Você acha que pode tocar ou não? Então, tudo tem o seu limite, né? A gente vai conversar mais sobre isso. Bom, será que Deus dá os limites onde pode? Mas às vezes a gente cai também. Será que Deus não conhece os nossos limites nesse sentido e permite que o diabo vá além? Também recebo para debater sobre isso. Ele que é membro do Centro Evangelístico Internacional e também é diplomata Sebastião Neves. Querido, muito bom receber a sua visita. Bem-vindo ao Antenados na Geral. Estou muito lisonjado por participar do seu programa, André. São temas fascinantes, abrangentes, mas muito polêmicos. É um prazer, uma alegria participar de um programa com tão boa audiência. Obrigado pela sua audiência. Olha, durante o programa nós vamos colocar na sua tela os contatos para você interagir com o Antenados na Geral. Deixar sua dúvida, um comentário, concordando e discordando. Isso aqui é um debate e você que está aí do outro lado, sentado no sofá, ou assistindo no seu computador, no celular, pode participar também conosco desse debate. Deixa eu iniciar. Com os pastores, para a gente tentar esclarecer algumas coisas que para mim é muito nítido na Bíblia, mas para algumas pessoas ainda pode parecer algo nebuloso. Por exemplo, não só nas dificuldades e nos apertos individuais que nós vivemos no dia a dia, nas lutas, nas coisas que a gente tem até jargões, a gente que é crente tem jargão. O diabo está se levantando furiosamente contra a minha vida. A gente fala algumas coisas desse tipo. Mas, de fato, isso às vezes acontece. E às vezes nós nos perguntamos, Deus, onde tu estás? Por que eu? Será que a gente, às vezes, tem um entendimento que Deus está longe da situação e das dificuldades que nós vivemos. E isso acontece muito, esse questionamento, mais ainda, quando acontecem coisas tipo desastres naturais, terremotos, tsunami. Ou até quando a gente está falando aqui antes do programa, grupos radicais extremistas, tem o Estado Islâmico que vai e pega 30 cristãos no início, aquele egípcio, e muitos outros, e cortam a cabeça, e afogam dentro de jaulas, e botam fogo. E a gente pergunta, de fato, Deus, onde tu estás? Onde, para permitir, será que Deus não sabe que essas coisas estão acontecendo? E a gente atribui muitas coisas, e eu acho que, de fato, a maioria de tudo isso é decorrência do pecado do homem, da ação de Satanás. Mas, que participação ou permissão se há que há? Deus tem nisso tudo. Ele está ciente, ele permite, tem um aval dele. O diabo, às vezes, tem a carta de alforia. Olha, durante isso aqui você faz o que quiser. Como se Deus não estivesse nem aí pelo que ele fazia, e não conseguia arregrar. Tu entende que, às vezes, as pessoas têm esse tipo de questionamento, e a gente parece que pergunta, Deus, cadê você nessa situação? Então, eu creio que a gente precisa, antes de entender isso tudo, saber que é o nosso Deus. Eu creio na batalha espiritual, eu creio na luta contra o diabo, eu creio que o diabo, inclusive, é mais forte do que nós. Mas, quando a gente pensa em relação a Deus, nós precisamos entender que o nosso Deus é um Deus todo poderoso. Não há limites para ele. Ele está além de nós e além do diabo. Então, quando eu penso sobre isso, eu penso, existe um Deus zelando por nós, está acima de nós, e ele, contra o diabo, ele simplesmente ordena, e mesmo o diabo tem que obedecer. Quando a gente estava falando sobre a situação de tocar ou não, a primeira coisa que vem à nossa mente é Jó. O diabo só pôde tocar em Jó depois que Deus liberou para o diabo tocá-lo, só depois dessa hora que Jó pôde ser tocado pelo diabo. Então, o próprio diabo, ele está, como disse um pastor muito conhecido nosso, o pastor Rousseau Scher, ele falou assim, que o diabo é como pitbull numa cordinha, que só ataca quando Deus libera. Fica latindo, quer morder, mas Deus que segura. É, Deus segura, Deus segura. E nós vivemos numa sociedade que é uma sociedade corrompida. Quando o homem decidiu pelo pecado, toda a sociedade foi corrompida junto com ela. A palavra de Deus fala que o mundo jaz no maligno. O mundo tem, infelizmente, nesse momento, um autor, um dono, que não é Deus. Porque nós demos a legalidade sobre o mundo para o diabo. E por isso ele pôde mostrar os reinos da terra para Jesus e dizer que tudo lhe foi dado e ele pode dar aí quem ele quiser. Então, nesse mundo, existe uma guerra espiritual, sim. Essa guerra espiritual é contra Satanás e seus anjos, sim. Isso é real. Mas toda a ação do diabo sobre nós, sobre os crentes, sobre os não-crentes, eu nem vou discutir. O diabo pode fazer o que ele quiser. Ele tem completa autonomia para fazer o que ele quiser. Mas, quanto aos cristãos, precisa de uma legalização de Deus. Deus precisa dar uma autorização ao diabo para isso. E quando isso é falado, a gente entra, talvez, num tema que parece ser um pouco sensível. Então, a gente entende o seguinte, o diabo é um pitbull e Deus segura, vamos dizer assim, a coleira dele e ele ataca só quando Deus permite. E esse, de fato, é um entendimento bíblico que nós, talvez, concordamos todos nisso. Mas, quando a gente apresenta esse argumento, para quem não, talvez, tem uma experiência com Deus e entende que ele é soberano e os propósitos dele são maiores do que os nossos, a gente pergunta, bem, já que é Deus que permite que as coisas aconteçam, por que que ele permite que vocês, cristãos, morram? O Estado Islâmico mata tanta gente, crianças, está acabando, olha essa crise de refugiados que nós vivemos, olha os desastres naturais. Nós entendemos que isso não é de autoria de Deus, mas passa pela permissão de Deus, porque se Deus quisesse parar, ele pararia. E a pergunta é, por que vocês entendem, então, que coisas ruins passam pela permissão de Deus? Deus, quando ele permite, ele leva em vaga só a razão dele, ou ele vê também o querer do homem, ou a consequência das escolhas do homem para que essa permissão venha? Porque eu acredito que muitas das permissões de Deus não são a vontade absoluta dele, mas ele faz como, olha, vocês escolheram por isso, e a consequência da escolha de vocês é esse aqui, é esse desastre, é esse acontecimento. Como é que a gente pode responder para uma experiência? Bem, já que passa pela permissão de Deus, de alguma maneira, ele tem papel ativo em tudo que acontece. Então, essa é uma pergunta embaraçosa, né? Se Deus é amor, se Deus ama o homem, se Deus é bondade, por que, então, de tragédias, por que de guerras, fenômenos, outros grupos que se levantam e trazem destruição, olhando, né, pelo lado humano, parece que nós não encontramos, não temos a resposta para essa que eu considero uma embaraçosa pergunta, né? O homem foi criado para as coisas boas, né, e dentre essas coisas boas, adorar a Deus, servir a Deus. E hoje um momento trágico na vida do homem, na vida da humanidade, em que o homem deu ouvidos à voz de Satanás, né, como disse o pastor Leandro, e nesse momento ele quebrou uma aliança, ele rompeu uma lei, dando, portanto, legalidade a Satanás. Mas, o homem não apenas desobedeceu a Deus, como também ele se revoltou contra Deus, há pessoas revoltadas contra Deus. Não há, não é só aquelas que, ah, mas por que Deus existe? Não, há pessoas, né, que afrontam a Deus, né, e nisso está o resultado de todas essas coisas. E às vezes é difícil a gente querer entender vivenciando as situações, porque pegar a Bíblia e ver um pouco, poxa, por que Deus permite perseguição na igreja primitiva, enfim, aos discípulos? Hoje, quando a gente lê, a gente tem uma interpretação perfeita. Deus queria que o Evangelho fosse pregar em tudo que era lugar. Se não tivesse perseguição, eles iam ficar ali, naquele grupinho deles, pregando, amém, estamos crescendo aqui entre nós. Bota perseguição, vocês têm que fugir mesmo pela sua vida, e ao fugir, iam pregando o Evangelho. E é assim que o Evangelho começou a se expandir. Então, essa é a nossa visão um pouco do, olha, perseguição boa, né, essa aqui, fez crescer o Evangelho. Só que quando nós vivemos e estamos na situação, é muito complicado, né, a gente fala, poxa, por que eu estou vivendo essa perseguição? E eu acho que isso, talvez é a pergunta irresponsível que eu estou fazendo aqui, como é que a gente tenta ou consegue achar alguma resposta enquanto vivemos tantas dificuldades? Mas, em primeiro lugar, é necessário reconhecer que Deus é soberano e absoluto em toda circunstância, em todo lugar. A sua grandeza vai muito, mas muito além da nossa capacidade de imaginação e até mesmo de compreensão. O pastor Celso explicou muito bem a origem de tantos males nacionais, internacionais, crianças, fome, miséria, flagelos de todo tipo, Estado Islâmico. É, a quebra da aliança que o homem tinha no início com Deus e a presença de Deus, o companheirismo que ele tinha com o Senhor durante todo o tempo. Isso foi quebrado, mas foi restabelecido através de Cristo Jesus. O bem mais precioso que nós temos, como discípulos de Jesus, como crentes, é o companheirismo com Deus, a nossa intimidade com Deus. E aí passamos a entender muitas e muitas coisas que acontecem conosco, com a nossa família, com o nosso país. E tem coisas que nós não entendemos, que estão além, muito além da nossa capacidade de imaginação. Agora, é preciso compreender o seguinte. É claro que o diabo é mais poderoso, mais inteligente do que nós. Mas nós temos um aliado que é tremendo, o Espírito Santo. E a grande alegria de Deus é ver que nós, com o Espírito Santo, podemos derrotar o diabo. E muitas vezes acontece. É assim que o Evangelho é expandido, até mesmo nos lugares mais difíceis. E hoje está chegando na Mongólia, no Nepal, no interior da Índia, no interior da China. É assim que nós vemos que a obra de Deus está sendo realizada junto com o homem. Agora, somos vulneráveis ao inimigo, ele tem poder como nós, no início da sua pergunta. A macumba pode atingir o cristão. Ele pode atingir o cristão. Ele vai chegar e ele forte. Isso. Aí que está. A macumba em si, ela é uma feitiçaria simples. Ela pode atingir o crente. Naturalmente, se o crente perde a sua comunhão com Deus, se ele perde a sua intimidade com Deus, se ele está um pouco afastado da presença de Deus, ou só se comunica com Deus aos domingos, é o dia de ir à igreja, é o dia de ler a Bíblia, é claro que a macumba, que é uma feitiçaria leve, vai pegá-lo. Ou até mesmo, vamos falar da feitiçaria, do satanismo, porque o verdadeiro satanismo, o verdadeiro satanista, nós não conhecemos. Ele não se dá a conhecer porque ele faz sacrifícios humanos para não se dar a conhecer. Ele pode atingir pastores, feiticeiros, feiticeiros de verdade, às vezes a gente não conhece. Ele faz sacrifícios de sangue, imitando o sacrifício de sangue de Jesus, para não se dar a conhecer, para que as suas obras maléficas não sejam conhecidas. Mas tem um limite, tem limite. E o Senhor coloca limite em tudo. Veja que Hitler, na sua maldade, na sua perversidade, ele teve um limite. No caso de feitiçaria profunda, já não falo de macumba, macumba é leve, é difícil pegar o crente que tem intimidade com Deus. Mas o pastor que não tem muita intimidade com Deus pode cair diante de uma obra de feitiçaria profunda. Pode sim. Infelizmente, infelizmente, André, o diabo pode nos atingir. E pode nos atingir até com o conhecimento de Deus, para que Deus faça com que a gente caia e levante muito mais próximo dEle do que antes. Vamos para o break. Daqui a pouco a gente volta. Eu quero entrar direto nesse assunto, já que a gente está falando um pouco de pode não tocar e entramos um pouco na questão subjetiva. Vamos entrar na direta. Macumba pega em crente, o cara está na igreja, o cara é fiel. Os efeitos daquilo, daquele tipo de feitiçaria ou de obra, vão afetar a vida de quem tem a vida no altar? Vamos para o rápido break. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí. O Atenados volta já, já. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus para mim. Atenados volta já, já.